O homem da lua, fazendo o que ele queira fez O homem da lua, fazendo o que ele queira fez O ser humano que precisa sonhar antes de ir a falar O que será, será, e quem quer verá O homem que precisa sonhar antes de ir a falar Maranço no mundo de sonhar antes de ir a paper E a vida não teria sentido, Se você não puxar em technology O velho é bonito. Sou ganhar o frio, pés-lo. O que será? O que será? O que será? Será. Que será? Será? Sera! 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 Ei, paixão! Poder demais! Pensa no mundo de um vivo! Olha, olha, olha! Olha, olha, olha! Todo mundo chega aqui, não tira foto, não é tudo brincadeira! Nem quer saber cantar não, hein! Só os artistas aí! Tchau!